Porque Ele vive Eu posso crer Porque Ele vive Eu vou dar Mas eu pensei Pensei Que a minha vida Estar nas mãos Do meu Jesus Que vive Estar nas mãos Do meu Jesus Que vive Estar nas mãos Do meu Jesus Que vive Quem está Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer Porque Ele vive Eu vou dar Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Estar nas mãos Do meu Jesus Que vive Estar nas mãos